O gabinete de crise do Rio Grande do Sul se reuniu durante todo o dia com representantes dos postos e das distribuidoras de combustíveis com autoridades ligadas à segurança pública e membros de outros poderes em busca de soluções que minimizem os efeitos da greve dos caminhoneiros. A Força-Tarefa, localizada na Secretaria da Segurança Pública em Porto Alegre, tem como prioridade concentrar esforços para não deixar a população desabastecida, especialmente nas áreas essenciais como saúde, segurança pública, transportes e agricultura. São as melhores notícias que a gente pode ter. A gente conseguiu multiplicar as nossas escoltas. Hoje, no decorrer do dia, a gente conseguiu, através de algumas manobras de polícia, através da Brigada Militar e em conjunto com o Exército e a Polícia Rodoviária Federal, muitas das rodovias foram liberadas e com isso a nossa demanda de escoltas reduziu também bastante. Eu tenho a expectativa de que grande parte das estradas não estejam funcionando tranquilamente, onde as manifestações não tenham a condição de constranger nenhum motorista para que pare ou que não continue sozinho sem escolta. E eu tenho a expectativa que, no meio da tarde de amanhã, a maior parte das rodovias do Estado não sejam necessárias transitar com escoltas da Brigada Militar. Legenda Adriana Zanotto